Música Sempre nessa hora linda loura Quando me custa dar a outra paz Música 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 Toda luz acende ao mar de esquerda, trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda vida em sério, que suprema, desenfeza A calma de brilho, vira o pedaço 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 Toda luz acende ao mar de esquerda, trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda vida em sério, que suprema, desenfeza A calma de brilho, vira o pedaço 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 A calma de brilho, vira o pedaço